Não é importante nós sabemos em que ponto nós nos encontramos, o que nós precisamos saber é qual é a nossa tarefa na vida, isto que é o importante, não é o ponto em que a gente se encontra, porque há tarefas para todos e o importante é a gente encontrar a própria e a partir daí a gente vai ampliando a consciência e entendendo aquilo que precisa compreender, então como encontrar a própria tarefa? Quando a gente está na tarefa real, a gente não sente alegria nem tristeza, gosto nem desgosto, cansaço nem disposição, a gente fica num equilíbrio, numa neutralidade, não há contentamento, não há descontentamento, então quer dizer que a gente está no lugar certinho, quando você está na sua tarefa, não há nenhum comentário, não há nenhuma reação, nenhuma pergunta, é só seguir.